Tem 18 processos, 48.5156, 79, 2012, 61, 14, 12, 2010, 32. Recurso administrativo interposto pela Energisa Minas Gerais em face do AI 134 de 2012 da SFE, que trata da fiscalização realizada por meio de monitoramento em que foram constatadas transgressões aos limites mensais, trimestrais e anuais de indicadores de continuidade o DEC e o FEC relativos ao ano de 2009, bem como análise de propostas de celebração de TAC. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. No período de 23 a 24 de 3 de 2010, a SFE realizou a fiscalização na Energisa Minas Gerais para verificar os indicadores de continuidade do DEC e FEC mensais, trimestrais e anuais. Como resultado da fiscalização, foi emitido aí, registrando que a concessionária não cumpriu no ano de 2009 os limites fixados para os indicadores DEC e FEC de 64 conjuntos de unidade consumidora e de um total de 66. A não conformidade foi enquadrada no artigo 6º, inciso 1 da Resolução 63 de 2004, a multa foi de quase 1 milhão e 300 mil reais. Intimada da atuação, em 25 de 9, a concessionária não apresentou recurso contra a penalidade aplicada, mas sim pedição com proposta de TAC. Recebido o pedido de TAC, foi aberto processo administrativo, no qual a SFS posicionou contra a realização do TAC, alegando que 51 conjuntos considerados fora dos limites de DEC e FEC já haviam apresentado idêntica transgressão em ano anterior, sendo motivo de penalidade aplicada em outro A.I., a qual já havia sido substituída por TAC. Diante da negativa da SFA, a Energiza Minas Gerais apresentou recurso à diretoria, aí tem o número do processo. Alegou que no TAC anterior havia se comprometido a investir em 12 conjuntos, sendo que no presente TAC, e não o presenta, sua intenção era de fazer investimentos em mais sete conjuntos diferentes dos incluídos no TAC anterior. Caminhados os dois processos da diretoria, então o diretor relator entendeu que, como a proposta de TAC apresentada prevê investimentos em apenas sete conjuntos, não beneficiaram toda a área onde se constatou a transgressão, então a Energiza Minas Gerais deveria ser intimada para que, no caso quisesse, apresentasse um novo plano, que contemplasse investimentos em todos os conjuntos considerados irregulares na autuação. Caso o novo plano não fosse apresentado, o diretor ressaltou que o TAC serviria tão somente para substituir o montante de multa referente aos sete conjuntos que receberiam investimentos. alertou o diretor que, como o TAC anterior contemplava a realização de investimentos em 12 conjuntos, esses já deveriam ser excluídos do novo plano de trabalho e a ser apresentados, uma vez que o artigo 15 da resolução 3.3.3.2008 vede a existência de mais de um TAC para a mesma área de abrangência, no caso de transgressão de indicadores de continuidade. Diante da comunicação enviada pelo diretor, a Energiza Minas Gerais apresentou o novo plano de obras para o TAC a ser assinado. A SFE esclareceu que o novo plano de ações prevê investimentos dos conjuntos regulares apontados no AI-134-2012, que os conjuntos a serem beneficiados com os investimentos não são coincidentes com aqueles incluídos no TAC anterior, que o investimento superava o montante de multa aplicada. Opinou, assim, pela viabilidade do novo plano apresentado. O processo foi a mim distribuído em 24 de 6 deste ano. Em 27 de 6, minha assessoria solicitou o postamento da Procuradoria. Em resposta, a Procuradoria emitiu, em 26 de 11, o parecer 581. É o relatório. Procuradoria. Esse caso foi examinado pela Procuradoria, o parecer 581. E aqui temos uma tese nova que nunca foi enfrentada pela ANEL. Aqui tinha-se um alto de infração por descumprimento dos índices de DECFEC. E lavrado o alto de infração, a empresa não recorreu do alto de infração e apresentou apenas o pedido de TAC, que foi inicialmente negado pela SFE. E a resolução da ANEL 333, ela prevê para essa hipótese um recurso retido, que na verdade é um recurso que vai correr em paralelo com o recurso ao alto de infração, que no caso aqui não foi interposto. A Procuradoria já vinha fazendo uma releitura desse dispositivo do recurso retido no TAC e reafirmou nesse caso, porque aqui era um caso que esse pedido de alta de infração, de TAC, virou um pedido autônomo e não um pedido junto com o próprio recurso do alto de infração. Então, esse parecer inicialmente examinou pela possibilidade de celebração do TAC, que não haveria nenhum vício pelo fato da parte não ter apresentado um pedido, um recurso específico em relação ao alto de infração. E, ao analisar a proposta de TAC, que inicialmente foi negada pela SFE, a Procuradoria se deparou agora com uma segunda nota técnica da SFE, que examinou esse novo plano de ações apresentado pela empresa, e entendeu que ele era factível. A Procuradoria então examinou os aspectos legais relacionados a esse TAC, e entendeu que ele está em condição de ser deliberado, e, portanto, a Procuradoria opinou recomendando pela assinatura do TAC pleiteado. Bom, apesar do ineditismo aí do início, nas etapas finais, tanto a SFE quanto a Procuradoria entenderam que o PAC era possível, ou que não haveria qualquer óbvio a isso. Por isso, o meu voto também é de acatar a recomendação das duas áreas. Por isso, passo direto para o dispositivo. Pedindo-se, pois, do que consta do processo, dos processos, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de realização de TAC em substituição à multa aplicada no alto de infração 134 de 2012 da SFE. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procuradoria decidiu por conhecer e dar provimento ao pedido de realização do TAC em substituição à multa aplicada pelo alto de infração no 134 de 2012 da SFE. Próximo item.